Música Advogado privado Câncio Freitas, lá concorda com a decisão do ministro de Justiça Nian, com a barra e metro quadrado atosito Ronulo Resinem e a aldeia Carungulau. Advogado privado Câncio Freitas, lá concorda com a decisão do ministro de Justiça Nian, com a barra e meio do domínio privado estado com a medida atosito Ronulo Resinem e a metro quadrado, nebe pertence a barra corrente Leonardo Muniz Nian e a aldeia Carungulau, su comitê-o posto administrativo Veracruz, município de Lim. Tamba a defesa do ministro de Justiça Nian e a decisão do ministro de Justiça Nian e a aprova fortificando a decisão do caso recorrente Leonardo Muniz Nian, com a barra e meio do domínio privado estado com a defesa do ministro de Justiça Nian e a aprova fortificando a decisão do ministro de Justiça Nian, com a medida atosito Ronulo Resinem e a metro quadrado, nebe. Tamba a defesa do ministro de Justiça Nian e a decisão do ministro de Justiça Nian e a aprova fortificando a decisão do ministro de Justiça Nian e a imparcialidade. Então, baseado no artigo 58, no artigo 16, no artigo 16 de Constituição da República, a decisão do ministro de Justiça Nian e a aprova fortificando a imparcialidade. Tamba primeiro, baseado no artigo 58 de Antigo de Justiça Nian e a aprova fortificando a decisão do ministro de Justiça Nian e a aprova fortificando a decisão do ministro de Justiça Nian e a aprovação. não tem que ir a raiva atingida para a lei dela. Se carrega aí, o governo tem que oferecer para ela para a lei dela utilizar, não a lei dela. Agora, o que é o estatuto raiva? Baseado na Lei nº 13, 2017, artigo 8 e artigo 9, estatuto raiva nesse domínio público-privado do Estado. Agora, o Estado e o direito atual regularizar a propriedade do Estado. Mas temos que estarmos em obrigação para o direito fundamental para a lei dela. E o governo vai fazer a decisão não tem que ter a imparcialidade na decisão. Também tem a imparcialidade na decisão e o governo vai fazer o primeiro-ministro para avaliar e revogar a decisão indiferentemente, mas é o ministro da Justiça. Recurrente Leonardo Muniz da Silva com advogado já está me recurso para o primeiro-ministro e a decisão do ministro da Justiça e o governo vai fazer o primeiro-ministro e o governo vai fazer o primeiro-ministro. sem resolver o mesmo tempo. Primeiro, a propriedade do Ministro da Justiça sempre empatou, tem que ter a aussiils da certa forma. Tem que ter o mesmo razão que a grande forma seja o mesmo conversation e o mesmo teléfono que o senhor vai fazer não é privar. Estado União. Mas o Ministro de Justiça Rássica interfere ter recursos e também considera terreno roluan atos hitos de 0,25 m² no patrimônio imobiliário estaduniano. Almedo dos Santos, Aderto Simenis, Jemen.